Tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal e hoje estou com a minha visita especial chamada Medri. Gente, hoje a Medri veio gravar de novo aqui que eu já estou com muita saudade. E hoje vocês vão gravar o que? A gente vai gravar um vídeo que eu vou fazer no cabaninha. Pessoal, a gente vai lá no cabaninha que ele veio, lá naquele dia, com a Medri. E vocês vão brincar de esconde, esconde. De comer, gente. Eu achei que isso dá lugar. Essas aqui são as comidas? E mais uma bolacha. Vocês vão lá para comer ou para brincar? Meu Deus. Então, bora lá? Lorena, o nome é da filha. Então, bora lá? Bora! Pessoal, a gente já chegou aqui? Sim. Oh, mamãe, que bonita essa cabaninha. Eu super amei. Oi, eu também gostei. Eu achei linda a mamãe. Que legal. Eu acho muito a vez que eu vim aqui. Verdade. É muito legal. Aham. Eu super amei. Eu também. Vamos brincar. Brincar do que, menina? Do que, mamãe? De esconde, esconde, mamãe. Conde, esconde, amiguinha. Conde, esconde. Vamos, mamãe, brincar de conde, esconde? Vamos? Não. Ah, mamãe, eu vou solar. Eu quero brincar. Vamos, vamos, vamos. Está muito sol. Vamos brincar? Está muito sol. Vamos brincar. Quem que vai se esconder, Pimelo? Nós todos vamos se esconder. E uma vez tem que contar. Eu não vou contar já. Eu não. Eu vou brincar então. Alice que vai. Alice conta. Então, está bom. Aí, eu vou ficar contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ir. Ai, eu vou lá. Onde será que ela se esconde? Olha, pessoal. Vocês viram ele? Eu acho que eles estão aqui. Ah, sei. Nossa, eles não estão. Eu vou olhar lá na frente. Estou vendo um balulinho. Ai, 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 ai. Ai, que mal. Ai. Acho que estão ali. Acei, ué. Não tem ninguém. Ó. Cadê esse lá? Miguel, cadê você, menino? Cadê? Acho que eu estou vendo eles. Eu acho que eu estou. Vai pular aqui, aquele sol. Vai pular aqui. Acei. Acei todo mundo correndo lá na frente. Vocês estão vendo? Eu achei. Eu achei. Ui, que mato. Olá. É uma galinha. Acei a galinha. Acei a galinha. Acei. tinta aí o Miguel. Eu sou a campeã. Eu sou a campeã. Acei todo mundo. Oi. Ela ficou presa. Vê qual é o papai. Elas ficaram presas no mato. Tão mandando a doida ir lá no meio do mato. Olha lá como é que ela sai. Ai. Tá com o bicho na sua cabeça. Cadê? Eu sou a campeã. Eu acho que quer ver com mais. Agora eu vou tentar. Bem rápido. Vamos esconder ela. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Você já tá pra ir? Não. Eu já contei até dez. Dando pra ir. Onde que será que estão? Eu acho que eu tô vendo aqui um menininha. Acei você, minha menininha. Tinta aí um menininho. Eu acei a Merlin Eu acei a Merlin Muito bem Oi gente, nós estamos já na cabaninha Nós estamos já cansados E agora nós vamos comer a comida É a melhor Olha a mamãe Que gostoso O que é geladinho? Eu calo os chips, mamãe Super amei Muito gostoso, mamãe Quem quer bolar? Eu super amei, mamãe Quem quer biscoito? Eu Quem disse? Eu, Alice Eu vou comer até um Eu nunca comi desse Que delícia Eu também calo, mamãe Que gostoso Gente, que gostoso Mãe, o Miguel está com o pacote Miguel, não pode ficar com o pacote A Alice estava com duas bolas A Alice estava com duas bolas A mamãe Espera aí Ela está só com uma? Vou pegar para mim Peguei para mim Aqui, olha Ela tem duas Que delícia Que delícia Que gostoso Eu vou pegar Eu vou comer outro biscoito Eu quero iogurte Eu quero iogurte, mamãe Eu quero iogurte Eu quero iogurte Eu quero iogurte Hum, que gostoso Muito bom A mamãe é gulosinha Ela come mais que nós Ô, gulosinha Mamãe gulosinha Mas eu nem comi mal Eu tirei Eu só comi três bolachas Ô, para fazer uma Uma capa Uma foto de vocês Olha aqui Olha a capa Olha a Maria Que delícia, mamãe Eu adoro brincar na cabaninha Que linda a cabaninha, né? É muito linda Tchau, pessoal Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar O like E se inscrever no canal Beijo Beijos, pessoal